Olá, eu tô aqui com duas lindas que estão concorrendo o prêmio, né? A Vanessa Loricchio, que tá concorrendo na categoria Passarela, e a Michele Pavão, que tá concorrendo na categoria Editorial. Meninas, vamos falar um pouquinho sobre as mulheres no mercado de trabalho. E aí? A pergunta que não quer calar. Vocês acham que a mulher sofre preconceito? Sim, eu acho. Eu também. Com certeza. Vocês sabem que eu tava na Beauty Fair e fizeram uma pergunta no talk show, falando, ah, vocês acham que a mulher sofre preconceito no mercado de trabalho? Então, alguns meninos que estavam lá falaram, não, não. Eu falei, ah, posso falar? Sofre. É, então tem que ser realista, né? E não sofre, assim. E sabe o que é o mais louco? Eu acho que hoje em dia, a gente tem mais mulher no mercado de trabalho, principalmente na área de maquiagem. Mas antigamente, eu acho que principalmente no final dos anos 80, anos 90, eu acho que esse preconceito era ainda maior, né? Então, com algumas figuras femininas, eu acho que a gente vem quebrando isso, mas mesmo assim, isso ainda acontece, né? Vocês já tiveram algum exemplo, assim, de preconceito? Sim. Eu tava conversando com a Michelle agora há pouco aqui no backstage, que eu já ouvi de clientes minhas, trabalho muito com maquiagem social, eu já ouvi de clientes minhas que preferem maquiador homem, porque elas têm medo da competição de uma mulher em relação à outra. E é um absurdo, gente, é o meu trabalho. Eu, quanto mais linda eu deixar aquela pessoa que tá na minha frente, eu vou ficar mais satisfeita, meu trabalho vai ser mais reconhecido. Eu também acho. Então, assim, não é porque é uma mulher que também tá maquiada, que também se arruma, que também gosta de estar bonita, tá fazendo esse papel pra ela, de maquiá-la, que não vai deixá-la bonita. Pelo contrário. Exatamente. E você? Não, exatamente. Eu acho que eu já passei pelos mesmos problemas. Não um específico, mas você percebe, às vezes, pro gesto, um olhar que a pessoa tá incomodada ali. Então, eu não sei se na cabeça de algumas mulheres, ela ser maquiada por um homem, ele tá olhando pra ela livre de qualquer tipo de ameaça, sabe? De qualquer tipo de competição. Então, se ela tá sendo maquiada por uma mulher, às vezes, ela acha que você vai fazer menos, ela vai fazer menos nada do que você faria em você. Nessa forma de competição, sabe? Que nem ir maquiada no trabalho, a gente nunca pode ir tanto. A gente vai sempre bem ou menos. Exatamente, pra ela não sentir isso, assim. Teve essa minha paixão por anos 50, tudo no começo eu ia trabalhar de batom vermelho e eu sentia que muitas odiavam o fato de eu estar de batom vermelho ali. Então, eu comecei a... Menos, 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 cabelo mais preso, blazerzinho. Então, quanto mais transparente você for em relação a ela, você se sente mais segura. E o homem já quebra totalmente isso. Então, pra elas, eu acho que é um pouco isso que acontece, sabe? Eu acho que você também deve sentir, você que faz bastante editorial, principalmente nesse mercado de moda. O que você acha? Eu acho, mas aí também eu acho que já acontece outra coisa. Como, enfim, nós somos criadas conhecendo maquiagem desde cedo e é meio padronizado na nossa cabeça, olha, o batom vermelho, o nude, o rosa é o que você usa e as sombras são essas, essas. Desde criança você já é meio que educada a um padrão de beleza. Então, eu sinto que muitos, na hora que vão contratar, se ele contratar uma mulher, ele acha que ela está presa naquela estética. Ele acha que ela não consegue fazer mais nada além daquilo. Sendo que se ele contrata um homem, a cabeça dele já é mais aberta pra novas cores, formas, texturas, e ele não vai ficar tão preso àquela estética. É mais livre pra criar, né? Ele acha que homens são mais livres pra criar. O que não é. Não é porque em mim eu só vou usar esse batom, o que nela eu só vou usar esse batom. Então, eu acho que a cabeça das pessoas estão abrindo agora em relação a isso. Sabe o que eu acho mais maluco? Eu vejo muita... Assim, eu vejo que as mulheres querem ser assistentes, mas elas não conseguem ser assistentes. Principalmente essa galera nova que está começando agora na maquiagem, elas não têm muita oportunidade, porque eu sempre vejo homens assistentes de maquiadores. Né? E uma outra coisa também que eu tenho preparado é que, gente, assim, de verdade, né? A gente maquia, se maquia, né? Sim. Então, assim, por que não a mulher deixar uma outra mulher mais bonita, né? Claro, sim. E toda mulher, na verdade, acho que não é só na nossa profissão, né? Na profissão de maquiadora, mas principalmente em outras, assim. No nosso caso, às vezes não tem essa diferença tanto salarial, mas, por exemplo, em empresas, né? Existe essa diferença de salário. E cada vez mais, né, a gente vê essa história do empoderamento feminino, né? Das mulheres no mercado de trabalho lutando por mesmos direitos e mesmas questões salariais e tal. E eu acho que uma coisa que acontece muito aqui no Prêmio Avon é que são poucas as mulheres que se candidatam. Você acredita? Acredito. As mulheres, eu acho que ainda não têm segurança em si. Uma das coisas que eu falo no conceito do meu trabalho que eu apresentei aqui é justamente em relação a isso. De criar mulheres seguras, irreverentes, que não têm medo de ousar, que fazem o que querem. Não importa o que pensam por aí. E é muito curioso, Ju, isso que você falou do mercado do trabalho, que eu tô vivendo um momento agora, eu acabei de ter uma filhinha, você sabe. Minha filhinha, né? Minha filha tem um ano e meio, e meu marido é um super pai. Ele sai mais cedo do trabalho pra pegar ela. Às vezes, tem dias que eu trabalho muito mais do que ele, e tem gente que fala assim, nossa, que legal, né? Seu marido te ajuda. Gente, a gente tem que mudar esses conceitos. Ah, sim. Ele não tá me ajudando. É muito. Ele é pai da criança. Ele é pai. Eu posso trabalhar mais do que ele. Ele cuidar da criança. Ele também me ajudou a criar. Então, assim, eu acho que vai muito além disso. O preconceito no mercado de trabalho em relação à mulher existe, sim. E ainda existe. A gente tem que começar a quebrar esses paradigmas. Eu acho que até a questão que você falou da assistência é muito importante, porque a gente carrega muita mala, né? É um lado que ninguém quer. Sim. Mas, assim, as costas é uma beleza. A gente carrega muita mala o dia inteiro, pra cima e pra baixo. Tem que organizar tudo, tem que ser rápido. Então, às vezes, eu acho que os homens veem a gente com um sexo muito frágil. No sentido, ela não vai dar conta de levantar duas malas de 40 quilos e atravessar um aeroporto correndo com ela pra cima e pra baixo. Então, vai se quebrar a unha, vai ser um drama. Então, eles acham, talvez, que a mulher é muito frágil pra isso, e ela não vai dar conta dessa parte pesada que a gente passa. Mas que a gente pode, sim. Eu acho que é uma questão... Já vi muito homem tendo preguiça de levantar fazendo o corpo mole, não é questão de força. Ah, gente, até às vezes no táxi, né? Quantas vezes a gente levanta a mala e ele vai soltar a mala? Exatamente. Então, eu acho que rola um pouco desse preconceito de ser um tiro certo pra eles. Ao invés de ficar testando várias pessoas, vou pegar um homem que é certeza que vai levantar essa mala. Talvez a mulher não decou. E sabe o que eu lembrei agora? Eu dou bastante curso profissional, né? E você sabe que existe muita mulher que procura se atualizar, mais do que homem? Nas minhas turmas, assim, de maquiagem profissional, eu acho que 95% das turmas é de mulher. Então, eu sinto que a mulher, hoje em dia, ela tá com essa sede, essa vontade de ser... Essa garra, ela quer se destacar, ela quer ser alguém, ela, tipo, não quer ficar por trás de um homem. Claro. Então, eu acho muito legal isso, sabe? Da mulher ir buscando conhecimento, a gente sabe, assim, né? Vocês, com certeza, sabem disso, que fora do Brasil, né? As, pra mim, assim, as top maquiadoras são mulheres, gente. Sim. Pat McGrath, Charlotte Timbrey, Val Garland, Alex Box. Então, assim, são referências pra mim, né? Então, fora, as pessoas não vêm com esse olhar, né? De preconceito. E aqui no Brasil, eu acho que tem muita coisa que pode ser mudada. E, principalmente, vocês que estão assistindo a gente. Gente, a gente precisa de mais mulher aqui no Primark. Tem tanta mulher talentosa, tanta mulher, assim, que se destaca. Vem, participa, olha aqui. A gente tem que ter medo, né, Ju? A gente tem que ter medo, a gente tem que ir grátis naquela dona, sabe? Eu acho que não tem mesmo. Exatamente. Eu tenho que acrescentar e, realmente, mostrar pras outras pessoas que todas nós pudemos e que, enfim, não é pra existir esse bloqueio. Eu acho que elas têm, realmente, medo. Elas sabem da capacidade, mas têm medo das consequências de enfrentar tudo isso. Enfim, é. É muito louco isso. Eu sei que vocês têm histórias, assim, muito interessantes de vida, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? De repente, a gente começa com a van e depois você conta. Tá bom. Certo. Eu, na verdade, nunca imaginei que eu ia me estar na maquiadora. Eu me formei em arquitetura. Eu sempre gostei muito de moda, de arte, aquela coisa de família certinha. Ah, não vai fazer moda. Ah, não vai fazer artes plásticas. Fui fazer arquitetura. Fiz arquitetura, me formei, comecei a trabalhar. Falei, gente, eu preciso fazer outra coisa pra ganhar dinheiro. Não tem escritório de arquitetura, ninguém entrava no meu escritório. Falei, eu preciso fazer outra coisa. Fui atrás, uma amiga me falou, Vanessa, você não gosta de maquiagem? Vai abrir loja da MAC aqui no Brasil. Ah, interessante. Bom, né? Trabalho seis horas por dia. Sim. Eu posso continuar trabalhando no meu escritório e trabalhar com maquiagem. Não preciso falar que eu me apaixonei. Fiquei quatro anos trabalhando com as duas coisas. E chegou uma hora que eu tive que decidir. E aí, eu não tive dúvida. Escolhi a maquiagem, porque eu sou apaixonada. Não volto atrás de jeito nenhum. E fui fazer outros cursos fora. Fui me especializar. E eu gosto muito de contar a minha história. Porque muita gente também ainda tem aquele... Aquela visão de... Ah, ela é maquiadora, porque ela não teve escolha. Ele é cabeleireiro, porque não teve escolha. Eu tive escolha. Eu estudei. E aí, o que mais você faz? Exatamente. Isso que eu faço. Gente, mas é um hit ser maquiadora. Hoje todo mundo quer ser maquiadora. Hoje, hoje, né, Ju? É muito louco, porque antigamente... Exatamente. Gente, hoje em dia é profissão do momento. Hoje é moda. Gente, eu dou luxo. E tem ex-arquiteta, advogada, assim, com um emprego ótimo. Ganham salários incríveis. Que estão largando tudo. Estão querendo começar no meio da maquiagem. Mas quando a gente começou lá atrás, né? Já faz 12 anos que eu me tornei maquiadora. Então, pensar nisso não parece. Não, a gente trabalhou juntas. A Vã já estava um tempo já trabalhando lá. Ah, eu cheguei depois. Gente, com a amiga. A gente fez muito Fashion Week juntas. Muito backstage. Ela era, tipo, pro, assim. E eu, tipo, estava ali começando ali no backstage. Não, não, não. Não, era assim. Eu lembro disso. Você já estava lá fazendo Fashion Week há muito tempo. Eu cheguei depois. De velha, sim, sim. E aí, depois, você saiu e foi fazer outras coisas. Foi trabalhar em salão, fazer maquiagem social. Exatamente. Nossa, mas assim, a gente se conhece há muito tempo. E você, eu já ouvi falar muito bem do seu trabalho também. É, eu do seu. É, enfim, a gente trabalha sempre com as mesmas pessoas. Sim. E você vai trabalhar com uma fotógrafa. Ai, trabalhei com a Ju, ela é assim, é assim, é assim. Então, é saber, a gente sempre sabe um pouquinho de cada uma. Mas conhecer pessoalmente é mais difícil, né? Porque não tem como a gente trabalhar de um jeito difícil. A Andrea Dematic é uma super fotógrafa de beleza. Ela me mostrou... Eu não conhecia a Michelle pessoalmente. Ela me mostrou algumas fotos que eu tinha feito com a Michelle. E falou assim, gente, que menina talentosa. Coincidentemente, ela me falou que você estava concorrendo para o meu avô. E aí, eu falei, ah, ela é a mesma, menina. E conta um pouco dessa história pra gente. Eu me formei em moda na Santa Marceleira. Fiz os quatro anos de moda lá. Mas a partir do terceiro ano, eu comecei a direcionar um pouco pra fotografia de moda. Comecei a me interessar. Lá no terceiro ano, eles começam o trabalho com câmera analógica. Então, você já começa a ter esse contato e a fotografia, um pouquinho, foi me conquistando. Pra fazer os trabalhos de fotografia da faculdade, eu comecei a maquiar as meninas para as fotos. E aí, o amor foi invertendo, assim. Quando eu vi, eu estava tipo, ah, fotografa você aí. Ficava lá, só me maquiando. Então, foi criando num outro lado. E eu sempre tentava fazer umas coisas mais cênicas, exatamente na faculdade de moda, né? Você quer o mais, do mais. Ah, claro. E aí, eu me inscrevi no concurso da BOM em 2009, em as cênicas, e fui finalista. Uau! E aí, foram dez finalistas. Nem chamava a primeira ponta, chamava a Conexão Beauty Art. Ah, sim, lembro. E aí, lá, eles me deram uma caixa de maquiagem, que eu nem tinha muito, eu tinha uns truques, assim, que eu caçava. E eles deram a caixa, aquela caixa foi o ouro, assim, na minha vida. Foi onde eu realmente comecei tudo. E eu queria usar tudo, em tudo, sabe? Vou pegar o lápis, vou passar, e eu ia, e aí eu realmente comecei a trabalhar com maquiagem. Aí, eu fui assistente do Hélder Rodrigues. Ah, conheço. Amor da minha vida, meu padrinho nisso. Conheço o Hélder, quando ele era assistente, do Robert. E o Hélder tem uma coisa legal, que ele só trabalha com mulheres. Ah, que máximo. O Hélder é um foco. O Hélder é maravilhoso. E quero ver ele hoje à noite. Ah, ele vai estar aqui com certeza. E aí, eu fui assistente dele, foi onde ele realmente abriu portas, no sentido olhar, repertório, técnica, tudo no mercado de moda. Foi aí que eu realmente comecei a trabalhar com moda. E você sabe que o Hélder foi meu jurado. Ah, é? Sim. Eu sabia. Olha isso, gente, como esse universo se cruza, o maquiador. O Hélder ganhou em 2012 o prêmio avão na categoria editorial. E em 2013, ele foi meu jurado. Ah, que incrível. Olha isso, que coincidência. Nossa, gente, assim, muito legal falar com vocês. Muito legal, assim, sabe, poder mostrar a história de vocês pra essa mulherada que tá aí, sabe, tá com medo de ficar aí, tipo, numa redoma de bino. Gente, sai pro mundo. Vai, se joga. Quer ser maquiadora, se joga, sabe? Não é fácil, entendeu? Não é glamoura. Não tem nada de glamoura. Não tem nada de glamoura. Não pensa como você vai fazer a Gisele lá, haha, fazendo selfie. Não é assim. Você faz o selfie, claro, que a gente sabe se maquiar. Tem uma boa luz. Você sabe que a luz é importante. Você sabe posicionar a câmera. Mas, assim, não é glamoura. Tem que carregar a mala, entendeu? Tem que trabalhar até tarde. Tem que trabalhar até tarde. Tem que fazer sábado, domingo. Esquece o fim de semana. Mas posso falar? Eu amo o que eu faço. Eu posso transformar mulheres. Eu posso transformar pessoas. Eu posso melhorar a autoestima das mulheres. Exatamente. Eu acho que isso que faz isso, né? A gente transforma a essência, né, às vezes, das pessoas, né? Você faz um trabalho incrível. Você transforma realmente a essência das pessoas. É muito louco. Você sabe que é isso que me motiva? Poder transformar. Poder virar a chavinha daquela mulher. E falar assim, gata, se olha bonita todos os dias. Você é bonita. Você só vai gastar 10 minutos por dia para ficar assim. Toda mulher é bonita, né? Toda mulher é bonita. Eu costumo falar isso, né? Cada um tem a sua particularidade, mas toda mulher é bonita. Eu desde sempre falo isso, que as pessoas... Eu fico nervosa com essa mania de botox e cirurgia. Porque eu acho que tem um nariz maior, tem um olho um pouquinho torto, tem uma sobrancelha, não sei o quê. Eu acho que é um charme. Eu acho que é a individualidade de cada um. A gente tem que aprender a usar essas coisas a nosso favor. Exato. Eu acho que hoje é ainda mais. Hoje, antigamente, quem tinha sarda... Nossa, a sarda era proibido. O povo tirava a sarda, passava a base. Ai, gente, eu passava canetinha no rosto quando era criança. A gente já foi o primeiro contato. A maquiagem, assim, sem ser maquiagem, né? Meu sonho era ter sarda. Quando era criança, todas as minhas amigas tinham. Aí eu passava canetinha no rosto, assim, não, mas tô muito chiquinha. Aí eu ia tirar o excesso com o dedo. Foi assim, meu primeiro contato. Sim. E hoje em dia a gente tá no mundo. E hoje as pessoas estão construindo sarda. Exatamente. Realmente. Olha, buscando uma coisa diferente. As modelos que estão surgindo hoje no mercado, elas têm características mais particulares. Tipo, a modelo com vitilírico. Enfim, várias outras pessoas. As pessoas têm visto isso como realmente uma vantagem. A gente tem mais modelos orientais. Você já percebeu? Sim. Gente, eu fico tão feliz de ver chinesa, japa, todas, negras. Todas, né? É bacana, né? E ter o nariz grande, ter o maxilar grande é exótico, é bonito. A gente tem sorte de viver num momento da sociedade que isso é bacana. Porque há tempos atrás não era. Não era. É verdade. Ah, então eu vou ter que encerrar aqui com vocês, porque senão, né, vou ficar aqui o dia inteiro falando. Não tem fim a conversa. Não tem fim, porque a gente já se entrosou aqui nesse papo, né? Então eu acho que eu sou um pouco feminista. Eu já fui feminista quando eu estava na faculdade. Fiz USP também, antes de virar maquiadora. E sofri muito preconceito. E eu acho que essa nossa conversa é pra falar com você que está aí assistindo. E que se sente assim também, como a gente. E o meu recado, o recado da gente aqui é bota a cara no fundo, mulher. É isso, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.